Manteiga e margarina. É o caso por exemplo do uso da margarina em detrimento da manteiga. Esta questão será analisada melhor adiante, mas aqui cabe uma consideração. Nunca fui adepto da margarina e quando se ventilou que existiam riscos potenciais nas gorduras trans, tratei de me informar melhor. Procurei na internet e achei um artigo excelente, de uma nutricionista, que explicava detalhadamente o que eram as gorduras trans e seus efeitos moléficos no organismo. Enquanto a manteiga pode apenas aumentar o colesterol ruim, a gordura trans não só aumenta o colesterol ruim como diminui o colesterol bom. Conclusão óbvia, é pior que a manteiga. Mas a nutricionista termina o artigo afirmando que, apesar de todos os problemas da gordura trans, comer margarina ainda é melhor do que a manteiga porque esta é de origem animal. Entendeu? Nem eu. Manteiga décimo margarina. Por muito tempo defendia a manteiga em detrimento da margarina. Era considerado maluco, pois a nefasta manteiga era de origem animal, aumentava o colesterol, ético. As pessoas preferiam a margarina, alimento sintético produzido por processos industriais e cheio de aditivos químicos. Talvez por influência das propagandas que mostravam famílias e velhinhos felizes e saudáveis por usarem margarina. Até as evidências da gordura trans aparecerem. Sempre se suspeitou que estas gorduras pudessem ser danosas, mas a indústria se calou com a falta de respaldo científicos. Quando se descobriu finalmente que as gorduras trans diminuíam o colesterol bom e aumentavam o rim, a coisa surgiu sem grande alarde. As indústrias logo apareceram com substitutos da gordura trans, o que prova que eles já sabiam dos problemas e estudavam alternativas. Isto não aparece da noite para o dia. Nenhuma palavra foi dita pela imprensa sobre os milhões que devem ter morrido do coração por confiarem nos milagres da margarina. E, por força do dogma, muitos médicos e nutricionistas ainda afirmam que a margarina é melhor que a manteiga. Será? Ambas têm as mesmas calorias. A manteiga rica em vitamina A, D e E. A margarina tem vitaminas artificiais acrescentadas à sua massa pastosa. A manteiga é de fácil digestão e não indispõe o organismo. É a gordura com absorção mais rápida. Usada na culinária, aumenta o valor nutritivo e o sabor dos alimentos. Manteiga não engorda. Por lei, a manteiga não pode ter nenhum aditivo, exceto sal. A margarina é fabricada artificialmente por hidrogenação de óleo vegetal, o que gera as gorduras trans. Mesmo que não tenham gordura trans, por usarem óleo de palma, já existem boatos de que estes substitutos podem fazer tanto mal ou até mais do que as trans. Na verdade a margarina vem de uma massa pastosa preta com forte cheiro de óleo que depois é purificada, clareada, colorida e aromatizada. É quase a mesma coisa que passar plástico derretido no pão. Veja você mesmo, deixe um pote de margarina aberto, em cima da mesa, por um mês e veja o que acontece. Nada. Nenhum inseto se aproxima, ela não embolora, nem fica rançosa, nem se estraga. Afinal, plástico dura centenas de anos.